Música Misericórdia, Senhor, pois pecamos Misericórdia, Senhor, pois pecamos Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha conta Misericórdia, Senhor, pois pecamos Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu pequei E pratiquei o que é mal aos vossos olhos Misericórdia, Senhor, pois pecamos Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo Espírito Misericórdia, Senhor, pois pecamos Dá-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com espírito generoso Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar E minha boca anunciará vosso louvor Misericórdia, Senhor, pois pecamos Misericórdia, Senhor, pois pecamos Misericórdia, Senhor, pois pecamos Misericórdia, Senhor, pois pecamos Obrigado.